E o médico Marcelo Adriano falou também que o Piauí já pode ter registrado duas mortes pela febre aoroposto. O sistema de investigação de casos de 2021 está em alerta para essas confirmações. Os casos confirmados de forma grave da doença já somam 11 casos, segundo o médico. Desde 2021, nosso sistema de vigilância epidemiológica detectou 11 casos de comprometimento neurológico grave associados à infecção pelo vírus da febre do aoroposto. Dentre esses 11 casos, ocorreram dois óbitos, na verdade. Um de uma criança procedente de Itaueiras, com o quadro de encefalite, que é uma inflamação grave do cérebro. E outro paciente, que na verdade veio do Pará, com o quadro de mielite transversa, que é uma inflamação da medula espinhal, causando paraplegia. E ambos os pacientes foram hospitalizados no Hospital de Urgência de Teresina. E após um longo período de internação, vieram a falecer. Ocorre que o diagnóstico de infecção pelo vírus aoroposto nesses pacientes foi possível apenas através da detecção de anticorpos da classe IgM. Ou seja, não foi o próprio vírus ou seu genoma que foi detectado no sangue desses pacientes, mas sim a defesa do organismo contra o vírus. E a detecção dessa defesa de anticorpos da classe IgM denuncia que os pacientes tiveram contato bem recente com o vírus. E por inferência, se faz a inferência diagnóstica de que aquele comprometimento neurológico se deu por conta dessa infecção. E talvez até essas mortes também possam ser atribuídas à infecção pelo vírus da febre do uroposto. Em especial agora com a divulgação dessas duas mortes que aconteceram no estado da Bahia. O Brasil, que é o primeiro do mundo então a registrar mortes por essa doença, o Piauí pode estar inserido nesse contexto, de acordo com as investigações que são feitas pela Secretaria Estadual de Saúde. O Brasil, que é o primeiro do mundo então a registrar mortes por essa doença,